Olá, irei falar sobre o instrumento HSI. Este aqui é um instrumento HSI e como vocês podem perceber nesta imagem, eu deixei anotado tudo que eu vou comentar. Um exemplo, vou comentar sobre o to from, sobre o indicador de curso, sobre o cartão compasso, sobre esse botão HDG, eu vou explicar sobre a barra de desvio lateral, tudo que está aqui anotado eu vou explicar um por um para devida compreensão. Entretanto, antes de começar, é necessário um pouco de conceito básico para melhor entender. O HSI faz parte dos instrumentos de navegação, que fornecem informações e os recursos para navegação durante o voo. O instrumento HSI, ele é instalado no painel da aeronave e irá receber um sinal de rádio e vai ajudar o piloto a navegar no espaço aéreo. Este sinal de rádio, ele é emitido por uma estação de solo chamado VOR, aqui é duas fotos como exemplo, onde esta estação, ela emitirá sinais em 360 radiais. Estes sinais, eles são precisos, pois o ponteiro não fica variando com uma estação de solo NDB, devido a interferências atmosféricas. E vamos assim dizer que a estação de solo VOR, ela é uma atualização da estação de solo NDB. E para você entender um pouco melhor sobre a estação NDB, eu comentei no vídeo ADF Instrumento. Se possível, assiste depois para uma melhor compreensão. Estas 360 radiais que partem em todas as direções. Vamos aqui dar um exemplo. Vamos dizer que aqui tem um VOR e aqui também tem um outro VOR. Aqui é um ponto A e aqui é um ponto B. Se você estivesse aqui, fosse sair com o seu avião daqui, você poderia pegar esta radial, a radial 90 ou pegar a radial 270 para chegar nesse ponto B. Então uma aeronave ela viaja de um ponto A para um ponto B após sintonizar o seu rádio, seguindo as radiais. Temos aqui novamente as 360 radiais. Está em 10 em 10, mas são 360 radiais. Nós temos o ponto A e vamos supor que queremos chegar aqui, nesse ponto. Vamos dizer que seja Ceará aqui. Então aqui tem um VOR e aqui tem um outro VOR. Se eu quiser ir daqui, que aproximadamente é Mato Grosso, se eu pegar aqui essa VOR 60, eu chegarei aqui neste VOR no Ceará. O piloto irá sintonizar o VOR conforme sua carta aeronáutica aqui em Curitiba. Se você sintonizar 116.5 no seu rádio, que será este VOR, ouvirá logo após um código Morse para confirmar a estação sintonizada. Um exemplo aqui, Charlie Tango Bravo. Charlie Tango Bravo e esses aqui são os sinais do código Morse. O traço longo é um sinal longo. O dot, esse ponto, é um sinal curto. Alguns exemplos. Aqui nós temos o código Morse. A letra Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Esse aqui, o Alfa, por exemplo, é um sinal curto e depois um sinal longo. Então se você sintonizar Curitiba, será que é Charlie Tango Bravo? Esses aqui, esse é o Charlie, esse é o Tango, esse é o Bravo. Ó, Charlie. Cadê o Tango? Tango e o Bravo. Se for Congonhas, é Charlie, Golf, Oscar. 116.9 é Congonhas. Vamos ouvir. Alfa, Bravo, Charlie. Alfa, Bravo, Charlie. Após estas explicações básicas, vamos falar sobre o instrumento. To, From. O To, From seria essa seta branca. A seta branca é o To, From. Podemos notar que quando a seta está para cima, aqui está o nosso VOR, aqui é a sua aeronave. Você está saindo aqui, vamos do Rio Grande do Sul e está indo aqui para Pará. Então, se aqui é seu VOR, a sua seta, To, From, estará To. É aproximando, para. Se você já passou o VOR, a sua seta vai estar para baixo, significando From. Está se afastando, você já passou. Então é bem fácil esse entendimento. Agora o próximo é o cartão compasso. O cartão compasso é muito simples. É esse cartão que tem aqui dentro. Ele é um cartão móvel, é um limbo móvel, que vai de zero, que é o norte, a 360 graus. Norte, leste, oeste e sul. Vamos falar agora sobre o indicador de curso, que é essa seta amarela, indicador de curso. O curso recíproco, curso recíproco, é bem simples, é a extremidade traseira do indicador de curso. Ele é importante porque quando você está em uma radial, se você está na radial 360 ou radial zero, então automaticamente o seu curso recíproco vai estar no 180. Nós vamos ter agora o botão CURSE, que é usado para posicionar a seta indicadora de curso. Quando você gira este botão, você está girando, mexendo este indicador de curso, ou para cá, para a direita ou para a esquerda. E nós temos a barra de desvio lateral. Esta aqui é a barra de desvio lateral. Ela mostra o desvio da radial selecionada ou o desvio do localizer. Sintonizou o rádio, você vai interceptar agora a sua radial. Então, você escolhe a radial após sintonizar, vai aqui mexer o indicador de curso. E aqui eu vou dar um exemplo agora sobre a barra CDI, que é a barra de desvio lateral. Se sua aeronave se encontra aqui à esquerda, e aqui é o seu VOR, e esta é a sua radial, vamos lá, aqui é a radial que você quer ir, sua aeronave está aqui à esquerda, e aqui é o VOR. Como o seu instrumento vai estar aparecendo? Ele vai estar aparecendo assim, A seta para cima, que é o TCHU, você está indo para o VOR, a sua barra CDI, barra de desvio lateral, vai estar à sua direita, precisando interceptá-la. Então, se você, com a sua aeronave, for para a direita, conforme este exemplo, você interceptou a sua radial. Vai ficar aqui, retinha, sua radial. Outro exemplo, se você tiver à direita do seu VOR, então o seu CDI vai estar para onde? Ele vai estar para a esquerda, porque você tem que interceptar esta radial. Acredito que ficou fácil agora. Então, ao vir para a esquerda, você intercepta a sua radial. O próximo que vamos falar é sobre essa linha branca. Essa linha branca é bem simples, é a linha fixada no vidro. Ela vai servir como referência. É uma linha fixada, uma linha pintada. Vamos falar agora sobre o botão HDG e o índice HDG, que é isso aqui. Índice HDG e botão HDG. O botão HDG, ele está ligado, ele pode estar ligado com o sistema automático da aeronave. Então, se sua aeronave está aproada para cá, o nariz da sua aeronave está para cá, vamos aqui, o nariz da sua aeronave está para cá, você, ao modificar, ao girar o botão HDG, para 45 graus, como esse exemplo aqui, ela automaticamente pode vir para cá, se estiver ligado no botão automático. A bandeira nave ou a bandeira HDG, se eles aparecerem, é porque não está confiável. O sinal do VOR ou do localizer, eles não estão confiáveis. E a mesma coisa é para o HDG. Se apareceu, não está confiável. Como a maioria das coisas em uma aeronave, se uma luz apareceu, a princípio, se a luz apareceu, é porque algo está errado. Algo tem que ser verificado. Agora tem o Glide Slope. E essa barra de CDI, que era a barra de desvio, ela também tem a função de barra de localizer, que faz parte do sistema de pouso por instrumento, do ILS. Mas eu não vou falar sobre o Glide Slope e nem a barra do localizer no momento. Eu vou deixar para um outro vídeo. Esta informação, estas informações. O próximo vídeo, eu vou falar sobre o Radiomagnetic Indicator. É o RMI. Eu vou falar deste instrumento no próximo vídeo, porque faz parte dos assuntos comentados. Então, o RMI, ele vai pegar o sinal tanto da estação de solo VOR, como da estação de solo NDB. Então, será o próximo vídeo. Se este vídeo foi útil para você, se inscreva e deixe o seu like.